Olá pessoal, bem-vindo à cozinha da vovó Maria. Hoje gente, vamos fazer uma muqueca de mamão verde com ovo. E os ingredientes já estão na descrição desse vídeo. Ó gente, eu usei mamãozinho assim verde, bem verdinho. Eu já higienizei, descasquei tudo direitinho, cortei em cubo. E que ficou assim, ó. Ele é muito parecido com chuchu. Ó como é que ficou. Aqui ó, aferventei, deixei aqui al dente. E agora vamos pra lá, pra nosso fogão, dar continuidade à nossa muqueca de mamão verde com ovo. Ó gente, na minha frigideira, não é bem uma frigideira gente, acho que é uma cassarola, assim um pouquinho alta. Eu vou colocar aqui o azeite. Eu não gosto de estar falando quantidade gente, porque às vezes a gente precisa assim, tá? Ajustando mais um pouco os ingredientes. Tem pessoas que estão perguntando, cadê os ingredientes? As quantidades que eu não falo. Às vezes eu não falo, mas na descrição do vídeo, sempre vai estar aí as quantidades de nossos ingredientes. Aqui agora gente, meu fogo já está ligado aqui, ó. Tá médio. Aí agora eu vou colocar aqui o alho e deixar fritar aqui um pouquinho. É bem rápido gente, para que o nosso alho não queime. Aí eu vou colocar agora a cebola, que está cortada em cubos, que vai estar lá na descrição certinha a quantidade. E vou fritar ela aqui um pouco. Aí volto mostrando para vocês. Fritou aqui, ó, já um pouco. Já fritou aqui um pouco. Agora eu vou colocar o meu mamão, que também está todo cortadinho em cubos aqui, ó. Vou misturar aqui um pouco. Isso aqui gente, é uma ótima opção para quem não come carne. Eu vou abaixar o fogo aqui um pouco gente, só enquanto eu coloco as outras coisinhas aqui. Aqui agora gente, eu venho com o tomate que está cortado em cubos também, porém sem a semente. Pimentão também cortado em cubos pequenos. Aqui agora gente, eu vou colocar aqui, ó gente, aqui tem uma pitada assim de, mais ou menos uma colher de chá de açafrão. Ou purpa, que é o açafrão da terra. E uma colherzinha de colorau gente, assim, dessas de chá. Porque eu não estou usando gente, mais extrato de tomate. Isso aqui é bem assim, uma coisinha natural. Que fica assim, faz muito bem para a nossa saúde. Agora venho com leite de coco. Para esse leite de coco gente, eu quebrei o coco. Higienizei ele direitinho, cortei em cubos e bati no liquidificador. Com 250 ml de água. Essa polpa que caiu aqui, gente, já separou aqui, ó. Já virou assim, ó. Essa manteiga assim do coco. O leite que vai assim, com o tempo que está frio, ele vai ficando essa cozinha assim. Ou já vai ficando assim, virando manteiga. Aqui agora, ó, eu vou tampar a minha panela e vou deixar cozinhar aqui o meu mamão mais um pouco. Porque ele aqui só estava cozido ao dente. Ó gente, ó gente, desculpa, eu esqueci do sal. Coloquei aqui, o sal é a gosto. Agora eu vou tampar aqui e esperar que o nosso mamão cozinhe aqui mais um pouco. Ó gente, nossa moqueca de mamão verde, ó como está. Já está cozido. Porque o nosso mamão já estava ao dente, como eu falei a vocês. Aqui agora, gente, eu vou colocar os ovos aqui, ó. E dividindo aqui para que ele fique em lugares aqui alternados. Aqui eu posso até dar uma ajeitada ainda, ó. Quebrou um aqui, gente, mas está bom. É porque na hora de soltar aqui ele desmanchou. Aqui agora, ó, eu abaixo o fogo e vou tampar isso aqui e esperar que esses ovos aqui cozinhem. Ó gente, já cozinhou aqui, ó. Ele ainda está um pouquinho meio mole. Mas aqui com calor ele vai acabar de cozinhar. Agora eu vou colocar o nosso azeite de dendê. A salsinha. O coentro, gente. Aí se vocês preferirem o coentrinho, vocês podem estar colocando que fica assim muito bom. Também cebolinha. Aqui é o gosto de cada um. Aqui agora, gente, eu vou tampar isso aqui e já vou desligar o meu fogo. Ó gente, se vocês gostarem de uma muquequinha ou do ovo assim um pouquinho mais mole, vocês deixam. Se vocês quiserem assim para ficar mais durinho, aí vocês deixam um pouquinho mais no fogo. Mas de qualquer maneira, assim, essa muquequinha de mamão verde com ovo fica assim maravilhoso. Ó gente, se vocês gostaram dessa muqueca maravilhosa, se inscrevam aqui no nosso canal. Deixa o gostei aqui embaixo e sigam a gente no nosso Instagram. E os meus agradecimentos, gente, a todos vocês inscritos, aquelas pessoas que estão chegando. A criançada que assim tem aquele carinho pela vovó Maria. Beijão da vovó Maria para todos vocês. Hoje, gente, eu mesmo vou experimentar. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.